A segunda etapa da campanha de vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa continua em seis estados até o final do ano. Devido à seca, o período de imunização foi prorrogado por mais 30 dias no Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia e em municípios atingidos pela estiagem em Minas Gerais. Já no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a campanha segue normalmente até 15 de dezembro.